E aí pessoal, como é que estão? Novamente estamos aqui para o nosso vídeo de dicas. Vamos dar uma dica aqui de um livro de RPG dessa vez. Eu sou o Vinícius e estou com... Sanoj. KF. E você está no trecho da John Márquez. Está? Está... Onde? Do outro lado. Ah. Muito bem. Hoje vamos falar de um livro que é interessante não só para o jogo em si dele, que é o do Dago, mas como uma dica para os narradores e até mesmo para os jogadores, que é o Senhores da Guerra. Aqui, a filha dele, que basicamente ele é um livro que saiu no final do ano passado, em setembro do ano passado, pela Redbox Editora. Mas o que acontece? Ele é baseado naqueles pônicas saxônicas e na Inglaterra pós Império Romano. Mas quem leu e quem pode falar muito a respeito aqui é o nosso colega Sanoj. É o meu livro. Vale a respeito dele. Senhores da Guerra. Livro modesto, relativamente pequeno, mas eu acho que como nenhum outro que se propôs a falar desse cenário, Senhores da Guerra para o Dragon traz a ideia mais central daquilo que você encontra nos livros do Bernard Cormann. Nas Crônicas Saxônicas. Nas Crônicas Saxônicas. Lembrando que Crônicas Saxônicas vai no nono volume. Para quem como eu acompanha desde o primeiro sabe que é uma verdadeira odisseia do personagem principal acompanhando toda a trajetória da construção daquilo que um dia vai ser a Inglaterra. Tem a série também. Sim, sim. Que leva o nome do primeiro livro, que é o The Last Kingdom. É, The Last Kingdom. Isso. Eu assisti alguns episódios, eu gostei, a série é muito boa. Foi aprovada, teve a segunda temporada. É, The Last Kingdom é uma série muito boa. E assim, tem a Netflix. Tem a Netflix. Netflix e o canal que está passando. Se não me engano, lá nos Estados Unidos passou pela History Channel, primeira temporada. A história da segunda temporada vai passar por um outro canal. Não sei qual é. Que fez sucesso. Na verdade, a segunda temporada já saiu. Já saiu, né? Já saiu a segunda temporada do ano passado. E tem aí esperança de que a terceira temporada seja tão boa quanto. Eles estão sendo extremamente fiéis à novela, aos livros. E assim, quem é fã dos livros está satisfeito com a série. O livro, este, em questão, ele traz como ideia central, e eu acho que o autor foi feliz nisso, o... Cadê o nome dele? O nome do rapaz? Rodolfo Maximian. Ele foi muito feliz em trazer e trazer a ideia de que é Idade das Trevas. Você tem uma população que está destruindo aquilo que sobrou da presença dos romanos na Inglaterra. Construindo suas casas de pau a pique, cobertas com palha e musgo, dentro de um cenário onde eles estão regredindo. É um futuro distópico da Era Clássica, né? Sim. É uma distopia em relação à Era Clássica, né? Então, assim, o livro, Crancas Saxônicas, ele começa com a chegada dos vikings, né? Os dinamarqueses, já que eles explicam, o autor explica que viking é uma condição, não é um povo. É aquela coisa, vamos matar, apelhar e destruir. Roubar? Vamos. Então, nós somos vikings. E existem os povos que praticam, tem essa prática, mas que são de países distintos, de regiões distintas. São piratas de grife. São piratas de grife. É, que nem o cara dizia, que só porque o cara nasceu no Japão, que eu tava, ou ele era samurai, ou era ninja, ou era... É, o cara era japonês. Japonês, é. Então, assim, aí fala de como você construir esse clima, você... Organizar o sistema, a vida dessas pessoas, a dificuldade de se fazer negociações, porque... Não existe uma moeda bem definida, a própria relação do lebelo com o nobre, isso, homem da terra... E você também, e você também, por exemplo, eu quero comprar um saco de sementes, aí eu venho, quebro aqui um bacilete, quebro esse bacilete em três pedaços, te dou uma lasca de prata e aí eu tô levando aquele saco de sementes. É, o adoecimento das pessoas, né, o curandeirismo, a fé cristã chegando, se solidificando... Então, assim, o cara, em poucas partes, é porque nessa época histórica, a Inglaterra ainda não... Não, eu sei, mas eu digo é porque, às vezes, ele fala a respeito, ele tende a ser mais ou menos, historicamente, verossímil. É, ele fala a respeito do... É, às vezes o cara faz um mundo fantasia, um meio genérico... Não, não, e assim, ele consegue pegar essa ideia de magia que tem no Old Dragon e trazer isso para o mais real possível. Que é essa parte que, ruídas, bispos, imaginem um cenário realista. Pô, massa. Não li esse livro, mas já me ganhou. É, aí fala da questão dos feitiços, da interpretação dos feitiços, como é que ele funciona nesse cenário e tudo mais. É, é muito interessante, cara. Uma das coisas que eu achei mais legal desse livro, é, tirando a parte de sistema também, que tem... É, o preço é bem, é bem, é bem legal também, é bem confundativo. Aí, mais uma coisa que eu achei legal, cara, foi o seguinte, que ele fala do dia a dia do... do plebeu lá, é, mostrando aqui como é a casa aqui do plebeu, ó, que tem uma ilustração bacana, ele escreve bem... Eu já visitei a casa, as ruínas de uma casa, não sei o quê, e é desse jeitinho que tá aqui, ó. Mostrou, ó, os pais comiam na mesa, as crianças comiam em pé ou no chão. É. Não tinha... não tinha... O filho não tem quarto. Não, as crianças... Tome todo mundo junto. As crianças eram quase uma propriedade, às vezes o cara dava mais valor à vaca do que ao filho. É. Principalmente se o filho não produzisse, entendeu? É. Aí, assim, mostra o dia a dia mesmo, assim, do plebeu, como é que era a questão do nobre também, que é salão que a gente tem a ideia de ser, ah, aqueles salões são tuosos e tudo mais. Não, não, os caras estavam no chão batido, uma fogueira no meio, um barril com cerveja azeda. Não sei lá assistir o... É, e os restos da nossa construção romana, né? Isso. Eu não sei a verdade se foi no Game of Thrones, no último temporada, ou se foi naquele filme do Robin Hood, que é com o Russell Crowe. Sim. Tem uma, assim, lá que tem um salão lá do castelo. Hum. O salão é cheio de palha no chão. Sim. É, cheio de feno. Aquilo ali sabe o que? É porque o cara é o Lorde, tem um castelo mega foda, banquete, não sei o quê, mas quando o inverno pega, os bichos vão tudo pra dentro do salão, é onde dá pra guardar os animais, porque senão ia morrer tudo com o gelado fora. Sim. Eles vão tudo pra dentro do castelo, entendeu? Então aquilo ali é cheio de coco de vaca, e essa ideia mega foda que a gente tem romantizado por Hollywood, na realidade não é nada daquilo. Aquilo ali já foi quase... Foi época pré-revolução francesa, na França ali, que tinha aquela coisa bonitona. Vitoriana, né? É, que era aquela coisa de luz em 2014, era o belo? Não vou lembrar não. Então, pessoal, pra gente poder encerrar, o livro é indicação. É, muito bom. Não somente pra sistema ou de dragon, tá? Se você pegar a ideia que o livro tenta passar, você vai poder utilizar essa ideia em qualquer sistema, inclusive tem uma experiência muito satisfatória com uma adaptação de caçadores caçados, utilizando esse cenário. Caçadores caçados. É, caçadores caçados, que faz parte do universo de Vanquiro a Máscara, né? Os caras são humanos, dinamarqueses, e todo o cenário tá sendo baseado nesse livrinho. E, assim, eu sou um cara muito visual, né? Eu gosto de imagens, de fotos, de filmes, de tudo. E, assim, as imagens são imagens de cinto, é tudo preto e branco aqui, a parte interna. Mas as imagens que tem aqui, se depois eu conseguir jogar na tela aí pro pessoal ver, as imagens são excelentes pra ambientar, assim, a questão aqui da guerra, da violência, de... Ó, é muito bem ambientada aqui, essa imagem... Bom, as imagens são imagens muito fortes, só isso aqui, ó. Se você... Cenário pós-combate. Se você conhece crônicas saxônicas, se você já leu pelo menos algum livro de Bernard Conner, você vai saber do que é que o KF tá falando. Essa imagem aqui, lá, do... Um ataque pra... Sei lá, deve estar... Parede de escudos, Vísceras, Fezes, Ó, parede... Lofa de cerveja e um xingamento. Ah, parede de escudos. É, descrição do... Combate mesmo. Pelo menos as... Eu não li, né? Mas pelo menos as imagens são... Sabe o que me lembra também? Do primeiro Highlander. Sim, sim. Aquela parte introdutória do primeiro Highlander. Muito bom. Muito boas imagens. Só imagens simples, tem nada assim... Eu tô ouvindo barulho em algum local. Vocês tão ouvindo? Ok, ok, ok. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ok, ok, ok. Redbox, patrocina a gente. Ah, é? Eu tô ouvindo barulho? É. É. Foi boa, pessoal. E essa aqui é a nossa edicação, né? E tá aqui embaixo na descrição vai estar o link que você adquirir, né? O livro e outras informações. Então aproveito também, embaixo vai estar o nosso Twitter, nosso Instagram, e-mail pra contato e o endereço do nosso site que tem textos, outros conteúdos lá pra vocês curtindo, né? Então veja os nossos outros vídeos, dá o joinha aqui. Nossos outros com vídeo. É, mas isso aqui é no... Sim, eu sei, mas é por enquanto só. É, tá bom. Aí, aí, dê o joinha, clica na sinetinha ali, sei lá onde é, aqui pra cima, e siga o nosso canal. A sinetinha não é confiante. Não tem embaixo. É aqui embaixo. Sei lá, aqui é. Tá, vocês vão entender. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.